Oi gente, bom dia! Hoje é sábado e eu amo sábados, porque eu posso entrar na sua casa para falarmos sobre esse universo maravilhoso da arquitetura e do design. Está no ar o meu aconchego e não esquece, não só aqui na tela da Band, como também nas nossas redes sociais. Acesse o nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego, se inscreve, dá um like e fica ligadinho para receber todas as nossas notificações. Vocês acompanham também no nosso Instagram, programa Meu Aconchego. Roda a vinheta, diretor! Um dos ambientes mais importantes da casa é a cozinha, de fato, né? Pelo seu uso, seu manuseio, abrir, fechar gavetas, portas, então tem que ser muito bem pensado e planejado. Todos os meses estamos aqui falando da importância dos móveis planejados dentro do apartamento, né? Dessa funcionalidade e principalmente em um ambiente tão funcional como a cozinha, né, Ispaula? Isso mesmo, Bruna. A cozinha, ela realmente exige um cuidado extra. Então, assim, é um uso diário, é um uso mais pesado. Tem todo um cuidado que a gente tem que ter com as corrediças, com as dobradiças, com os puxadores. No caso aqui desse apartamento, é um apartamento frente-mar, então tem toda essa questão do salitre, da durabilidade dos materiais. E por isso, inclusive, a gente contou com a Romanza. A Romanza, eles dão essa assistência, né, eles têm a garantia vitalícia. Então, na parte toda de ferragens, isso foi algo que tranquilizou muito a nossa cliente, né? Porque é uma preocupação recorrente, né, de muitos clientes que buscam a gente. Então, a localização, ela acaba direcionando boa parte do projeto, né? É, quando a gente vai montar um projeto, já é uma preocupação, né? Se é nascente, se é poente, principalmente se é próximo ao mar. Pra que a gente possa ter essa preocupação, uma busca principal por custos-benefícios, né? E outras por materiais, que vão agregar valores, mas são de fundamental importância, justamente aqui, nesse caso, por causa do salitre, né? As ferragens com garantia vitalícia, que hoje várias empresas, elas têm essa disponibilidade, né? Uma delas é a Romanza, faz com que essa tranquilidade passe, né? Tanto pro nosso cliente, quanto pra nós profissionais, né? Que vamos ter um projeto que, com certeza, vai trazer frutos, né? E essa foi uma das nossas principais preocupações, né? E, além disso, a questão dos espaços também, de otimizar, enfim. Só pra dar uma contextualizada, a cliente morava numa casa bem espaçosa. E esse foi um dos nossos desafios, né? Nesse projeto. Então, trazer espaços, praticidade e funcionalidade no uso do dia-a-dia e da vida dela. Então, eu acho que isso é uma das grandes funções pra um projeto, né? De arquitetura. Então, você quer otimizar, ao máximo, ali, a vida, né? Do cliente. Trazer essa praticidade, esse uso. Você falou a respeito dos armários, né? Que foi um pedido dela esses armários não irem até o teto, né? Isso, exatamente. Uma das coisas que ela não queria é que os armários fossem até o teto, embora ela queria o aproveitamento do espaço. Então, era muito importante que ela conseguisse pegar, manusear os itens, né? Os utensílios que ela guarda nos armários, sem essa necessidade de ir até... Uma escadinha, né? Pra poder... Exatamente. Sem precisar ir até lá em cima. Então, a gente fez bastante armário, a gente conseguiu, realmente, otimizar bastante o espaço. Querendo ou não, né? Por mais que seja uma cozinha num apartamento, é um espaço amplo, é um espaço bem grande, que a gente conseguiu trazer soluções muito práticas e muito acessíveis ali pra facilidade do dia-a-dia mesmo. Uma dica importante que eu vou dar pra vocês é que o porta-condimento, né? O porta-condimento é um item, assim, fundamental e localizado na posição correta, ou seja, próximo ao fogão. Próximo ao fogão. Isso, nós que somos profissionais, estamos, assim, bem cientes de cada peça que deve compor o projeto. Mas, muitas vezes, as pessoas que estão em casa e que vão de ser acompanhado, o que não é bacana, tá? De um profissional, acaba não fazendo tudo o que vai lhe atender futuramente muito bem. Mas vocês também lembraram que colocaram uma fruteira já embutida nos móveis planejados. Exatamente. Então, tanto o porta-tempero, né? Que fica logo na lateral do armário, quanto a fruteira que fica bem próximo, facilita muito o uso do dia-a-dia, né? Ela pega ali rapidinho, já leva pra bancada, faz o corte do alimento. Então, assim, tá tudo muito à mão, tudo muito prático pra uso dela. Com a iluminação também muito pontual, né? Que é bacana também, porque a iluminação, além de valorizar o imobiliário, ela traz um conforto também pra quem for ali trabalhar, né? Isso, a gente tá muito acostumado a cozinhas mais brancas, mais iluminação neutra, que às vezes acaba tirando esse acolhimento, né? Que eu acho que é importante também, em todos os ambientes, é importante a gente ter essa questão de você se sentir confortável no ambiente que você tá. Então, tem as iluminações mais focadas ali na bancada, então você tá ali cortando e você mesmo não faz sombra, ela tá direcionada, né? Tem a iluminação do outro lado, onde a gente senta pra comer, então também muito prático. E outra coisa que me chamou muita atenção também é que vocês utilizaram um branco Itaúna, né? Que é uma pedra barata, relativamente, tem um excelente custo-benefício, mas ela não tem o seu glamour. Porém, como vocês subiram o Rodopia, né? Estenderam o Rodopia até o móvel superior do armário, isso deu uma valorização muito grande, né? Exatamente. A gente gosta bastante de trazer nos nossos projetos elementos complementares, né? Então, o Itaúna, embora seja um granito super simples, ele, junto das especificações, né? Que a gente trouxe da Romanza, ele ganhou uma vida, ele ganhou até um glamour. Então, você olha e nunca imagina que seria apenas um Itaúna ali, né? Uma das quadras mais em conta, né? Exatamente. E outra preocupação nossa também é essa questão, né? Então, a marcenaria, a gente acaba investindo mais, botando um reflecta que a gente usou nessa cozinha, a gente trouxe alguns acessórios bacanas. Essa dor de bronte, né? Em contrapartida, exatamente, a gente trouxe o Itaúna. E essa lâmina que vocês utilizaram também na maior parte do armário, ela parece uma laca fosca. Então, ela dá um ar sofisticado. É isso. E o amadeirado também, ele tem um toque super natural, ele realmente imita muito bem uma madeira natural, né? Ele também trouxe uma elegância, um conforto a mais pra esse ambiente. Ah, e deixa eu te falar, um toque também simples e sofisticado. O puxador da mesma cor do armário, vocês viveram isso na área de serviço. Na área de serviço. Porque fica muito clean e elegante. Justamente, e a gente poder trazer esses materiais que agregam valor, mas que ao mesmo tempo tem um custo-benefício, isso para o cliente é um atrativo muito grande. Com certeza, e para nós também, né? Porque o cliente vai gostar dessa estética boa, com esse custo-benefício e com certeza vai indicar muito mais. Com certeza. Meninas, muito obrigada por esse bate-papo aqui. Obrigada a você, Bruna. Obrigada a você que está em casa aí, nos acompanhando, coladinho aqui no meu aconchego. Fica aí, que no próximo bloco temos muito mais. Fica aí, que no próximo bloco. Fica aí, que no próximo bloco. Fica aí, que no próximo bloco. E o público merim está cada vez mais exigente, viu? Está exigente, não é? Muito bom. As pessoas tendem a fazer os banheiros neutros, né? Já pensando quando a criança vai crescer. Agora, é também uma fase da vida super importante que se deve muito curtir, porque não volta. Então, quando a gente pode abusar também na decoração, isso é bacana, né? Isso, eu sinto que as crianças, eles levam muita brincadeira para o banheiro. Então, a gente leva a diversificação de cores, de texturas, e eles se divertem na escolha dos revestimentos, do piso, das louças e metais. E também a gente tem que pensar um pouco na iluminação, né? Acho que a iluminação também dá toda uma beleza no contexto, se tratando de tema infantil, né? As iluminações indiretas nos nichos, na cenaria, escolha de acessórios como puxadores, palhinha. Tudo isso faz parte da diversão também, além do projeto infantil. É verdade, é bom e vale a pena. Sempre eu estar aqui esclarecendo, não puxando sardinha aqui para o nosso lado. Mas a importância de você estar acompanhado de um arquiteto, um designer de interiores. Porque a especificação desses produtos é de fundamental importância. Principalmente quando a gente trata de crianças, de idosos, não é? Para que não escorregue, não se machuque o revestimento. Até que ele tenha um alto relevo, ele possa ter um alto relevo de forma que seja elegante, discreta. Que não seja pontuda, assim, bem no popular falando. E até assim para a questão de manutenção, né? A limpeza desses revestimentos, se tiver algumas bordas mais abauladas, algo mais acetinado. É mais fácil a limpeza. Principalmente para o público infantil, idoso. Nós temos banheiros, assim, com cores diferenciadas de acordo menina. Menino, vai muito do gosto, né? E nós temos aqui um azul com verde. É, na verdade, quando a gente fez o projeto aqui, o bebê, estava um bebê na barriga. Então ela queria algo mais de bebê mesmo. Então a gente misturou o azul bebê com o verde bebê. Trazendo essa mistura de cores. Já a menina, já tinha uns 4 anos na época. E aí queria tudo rosa. Ela era do time rosa das princesas. Então, apostamos no rosa. É porque rosa lembra muito a Barbie, né? Lembra muito as princesas dos filmes, dos grandes clássicos. Apesar que hoje as crianças, as meninas principalmente, não querem sempre só rosa, né? Isso. São no time do verde, do azul, do lilás. Amarelo. Eu costumo brincar que eu acho que o projeto, na verdade, o piso é muito importante. Porque eu penso assim, a base de tudo que vai ficar ali em cima, né? Então você tem que pensar bem no piso, isso tudo que a Bruna falou sobre escorregar, ainda mais que a criança. E a base principal é o piso, porque tudo do projeto vai continuar em cima dele, né? Marcenaria, acessórios, espelhos. E eu acho que até a necessidade do cliente também vai se apoiar em cima do piso. Até porque nessa fase, como o Bianca falou, a brincadeira vai para dentro do banho. Então vai a tinta, vai a massa, vai para a banheira, né? Com certeza. O engraçado desse banheiro era que duas meninas, a maiorzinha, ela todo dia lá na cobra acompanhava a obra. E ela ficava perguntando, já instalou a torneira? Já vai acabar, quando é que eu venho? Legal, porque eles curtem esse momento também, não é? Esse banheiro já é mais lúdico, a gente já tem uma brincadeira. A gente misturou, legal. Verde, rosa, amarelo no quarto. A gente puxa as cores do quarto para dentro do banheiro. Porque por mais que sejam ambientes separados, é uma suíte. E são duas meninas, é uma bebê e uma menina de 4, 5 anos. Então é importante que essa identidade do quarto entre para o banheiro, para eles se sentirem no mundinho deles, independente de onde estejam. Até porque você não sai de um ambiente e parece que entrou em outro, né? É isso, é uma conexão entre os espaços, né? Eu vi que você levou para o armário. O armário foi escolhido de acordo com o revestimento ou o revestimento de acordo com o armário? O armário foi escolhido de acordo com o revestimento. A gente começa o projeto pensando, como o Dan disse, no todo, né? Na caixa. Então a gente escolhe o piso, os revestimentos. Na base. É, que é a base principal. Depois a gente puxa para os detalhes. Vai puxadores, detalhes de armário, almofadado, palhinha. Aí o mundo é vasto de opções e de detalhes. As cubas também com cores, né? Torneiras. Com cores, texturas. É super divertido. E os acessórios de decoração é uma delícia montar, né? A gente faz parte de tudo, das crianças. Desde a escolha da toalhinha que vai ficar, até a parte de lousa, de saboneteira. Essa parte de uso mesmo. Essa busca pelos revestimentos. Porque quando a gente cria, é um deleite, né? A gente, assim, viaja. Mas depois vamos pesquisar o que é que a gente consegue que atenda as nossas necessidades de acordo com o projeto. É super importante isso. Porque a gente tem que ver também. Não adianta a gente especificar um produto que não tenha um fornecedor. Então, vamos em busca do produto já diretamente no fornecedor. Nesse caso, foi a loja Ogum Já. No caso, no Caminho das Árvores, quando a gente fala Ogum Já, a gente fala, não, a loja Ogum Já. O pessoal vai para o bairro Ogum Já. No Caminho das Árvores, a gente consegue. A gente roda a roda, mas consegue encontrar tudo que monta um projeto completo. Então, lá a gente consegue essa opção de... Produtos diferenciados. Isso, de ter várias coisas. Eu gosto muito do Ogum Já também. Tem uma quantidade. Ah, mas de substituição. É ter esse manejo, né? Se não agradar de cara aquela peça. Lá tem várias opções. A gente imagina cada cliente específico, né? Então, a gente procura sempre buscar revestimentos novos para não estar repetindo. E cada um tem uma característica diferente, né? O que é bacana, né? Projetos, eles devem ser exclusivos. E cada cliente tem um perfil diferente, né? Apesar de serem muitas pessoas, cada um, quando a gente faz aquele brief inicial, eles têm um perfil que a gente identifica diferente. Por mais que, às vezes, eles olhem lá no Instagram, que é uma fonte, assim, de captação, de projetos. Eles olhem, ah, eu gostei disso aqui. Às vezes, é só uma referência. Mas, aí, tem a família inteira, né? É o marido, é a filhinha, é o menino. Ah, eu gosto disso. Eu vi aqui. A gente sempre costuma pedir, já que está todo mundo, né? Nas redes sociais, em busca de referências do que gosta, do que se identifica. A gente sempre pede, ó, dê uma pesquisada, mande várias fotos do que você... Pra gente, justamente, captar. É, entender, né? O que é que eles pensaram, o que é que eles querem, que, às vezes, eles pensam tanto, mas não sabem passar pra gente, né? Então, através das fotos, a gente consegue identificar muito da essência do cliente, do que é que ele curte, né? Com certeza. Sendo que, nem tudo que você viu lá no Instagram, ele vai caber exatamente no seu projeto. Você precisa... É, eu gosto de falar disso. Pode falar. Não, eu costumo falar isso, porque, às vezes, as pessoas pegam, assim, uma foto do, né? Você tem que ver o ambiente como um todo, e, às vezes, pega a foto, sai do detalhe e não cabe no seu projeto. Mas, acho que o papel da gente é transformar aqui, aquela ideia, né? Em realidade, né? Trazer o que o cliente curte, o que ele gosta, para a possibilidade que ele tem. Com certeza. Isso é super importante. Ai, muito obrigada. Bate-papo bom, gostoso, um tema diferente. Espero que vocês estejam curtindo. Fica aí ligadinho, que no próximo bloco temos muito mais. Música 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 Aqui na Ogunjá, você encontra as melhores marcas e opções de revestimentos, louças, metais e eletros. Com atendimento personalizado e toda a segurança necessária, você pode escolher peças exclusivas para o seu ambiente e deixar o seu projeto ainda melhor. Na hora de construir e reformar, dê um toque de sofisticação e qualidade com os produtos que você encontra aqui. Ogunjá, há mais de 35 anos construindo sonhos. Alameda das Espatódias, caminho das árvores. Meu aconchego, oferecimento Breton, sua melhor opção em imobiliário design em Salvador. Home Vidros, sua casa com mais transparência. Luminata, um bom projeto de iluminação você não vê, você sente. Vocês sabiam que as cores, na especificação do mobiliário, elas podem fazer uma grande diferença? Não só a escolha do tecido, mas a escolha do tom certo, de acordo com a paleta de cor escolhida no brief inicial com o cliente, não é isso, Helio? É, claro. Eu considero a cor como um grande artifício para você transformar o ambiente, né? Com ela você pode trazer sensações para o cliente, ver o que o cliente deseja no seu espaço. Ou você quer uma cor vermelha, ele traz uma temperatura forte, então ele traz grandes sensações. Se você quer uma cor azul, ela é uma coisa mais suave. Tanto é que o azul, o verde, ele é muito usado para hospitais, para clínica, para dar uma sensação de paz. O vermelho já é uma coisa ousada, é uma coisa forte, ele traz uma certa agonia, né? Por isso que o vermelho é colocado em restaurantes de fast food, por exemplo, que restaurantes que têm interesse de você, entra, coma e vai embora. E ele não é apropriado para um restaurante que você quer que entre e consuma e fique ali consumindo. Aí você trabalha com os tons mais madeirados e tudo. E a cor, ela é muito importante para você fazer uma mudança com os móveis, né? Você tem os móveis, às vezes o cliente gosta daquele sofá, mas é um cliente com uma certa idade, não é um cliente tão jovem, ou então é um cliente jovem, você pode usar naquele mesmo sofá e colocando para duas clientes, né? E isso eu acho que é o grande poder da cor. E a gente tem por obrigação a captar essa sensação que o cliente quer sentir, qual que é o objetivo do cliente na escolha das cores do seu ambiente, do seu imobiliário. Eu acho isso muito importante. Sabe o que é interessante, né? Você falando aí, é que quando a gente faz aquele brief inicial, a gente sempre pergunta, né? Qual é a cor predileta? O cliente já fica com receio, se eu vou pintar a parede com aquela cor. E, na verdade, é porque as pessoas, elas tendem a ter, a maioria das pessoas, eu gosto de amarelo, eu gosto de vermelho, eu gosto de azul, mas tem medo de ousar. Hoje, eu acho que as pessoas já estão quebrando um pouco mais disso, né? E tendo uma peça pontual em casa, deixando mais livre para que o profissional que eles escolheram, o arquiteto, o designer de interiores, possam captar essa peça e trazer de forma que eles consigam obter essas cores. Exatamente. Eu, por exemplo, eu acho que o arquiteto tem um grande poder de persuasão com o cliente, né? O cliente, às vezes, ele é muito off-white, ele gosta da coisa muito bege, porque ele tem medo de ousar. Mas eu acho que a gente tem, como um álibi, ter referências. A gente tem referências para poder mostrar isso para o cliente. Quando você mostra, assim, um sofá amarelo numa casa que você colocou, o cliente diz, pô, eu nunca imaginei que eu pudesse colocar um sofá amarelo. E você coloca, aí vai ali um amigo dele, na hora de um evento na casa dele, falou, eu nunca pensei, ficou lindo a cor amarela. E aí você também tomando cuidado. O amarelo, você coloca no sofá, pronto. Eu já não vou colocar um tapete verde, por exemplo. É a questão da combinação, né? Da combinação, é. E você tem que ter uma proporção e ser razoável, né? Aí, qual a obra de arte que ele vai usar? Qual o perfil dele? É clássico? É modernista? O que ele quer? Aí, se ele tem muita coisa, obra de arte clássica, vamos dar uma maneirada no mobiliário, porque a obra de arte, ela é o protagonista. Se a gente quer que o sofá seja um protagonista, então a gente transforma ele num protagonista, ou o tapete num protagonista. Eu, por exemplo, eu já usei um cliente uma vez, eu falei, eu posso colocar... A gente fez uma escada metálica dentro de um apartamento, de um cliente jovem. Você vai colocar que cor na escada? Vamos pintar de cinza, como as pessoas pintam, ou de branco e tal? Aí ele falou, pode colocar a cor que você quiser. Aí eu falei assim, eu vou colocar então vermelho. A gente usou um vermelho bombeiro na escada. Ficou espetacular, trabalhando com a paleta cinza, um tapete verde, um vermelho bombeiro. O resultado foi fantástico. E ele deve ter amado, né? Porque a maioria diria, eu não colocaria isso, mas eu gostei depois que eu vi. E todo mundo. Por causa da escada vermelha, eu consegui colocar uma porta vermelha em outro cliente. Por causa dessas referências que eu disse que eu consegui botar um sofá amarelo. Eu consegui botar um tapete vermelho sangue na casa de um cliente. E ficou ótimo. E assim, as cores também é pra se mudar. Ninguém vai ter um tapete a vida toda, um sofá a vida toda. É só saber dosar, né? Saber dosar. Você não quer um negócio pra vida toda. É uma forma de você transformar a sua casa. Hoje eu tô com um tapete vermelho, com um sofá verde. Amanhã eu posso estar com um tapete amarelo, com um sofá vermelho, trocar o tecido. Isso mudou a casa toda. Eu digo sempre, às vezes o cliente é, ele, eu tô com pouco dinheiro pra fazer o projeto. O que que eu vou? Vamos pintar a parede? Vamos pintar. Minha casa, por exemplo, é verde. Já foi preta, já foi vermelha, já foi amarela. E hoje é verde. Então só uma lata de tinta transforma com custo baixo. E a gente sempre tá em constante mudança, né? Então mudar o mobiliário também vai mudar o humor. Vai mudar o humor, exatamente, exatamente. E às vezes sua configuração familiar, ela muda com o tempo. Você tá com os filhos morando em casa, você tá casado, você tá solteira. Você quer se transformar numa solteira mais jovem, então você usa uma cor mais jovem. Pronto, mudou a casa toda. Eu acho isso muito importante. Olha como as cores inspiram, tá vendo? E é só ter esse cuidado certo no mobiliário. Principalmente quando a gente fala de mobiliário. E não só da cor do sofá, da cor da poltrona, mas de composição de materiais, da cor do vidro, não é isso? Da cor do vidro. Das lâminas de madeira, que são importantes. Então nós vamos combinar uma cor forte com a lâmina mais clarinha. Ou uma lâmina mais escura, uma lâmina mais clássica com um tom mais clarinho. Isso é importante. A madeira então tá super em alta, né? Tá super em alta. E aí você fazia a preocupação com as texturas, né? Com a textura que vai usar. Isso é muito importante. Com a outra observação. Tudo a ver com cor. A textura, ela combina com cor. E pode ser mudança. A casa, ela não precisa ser toda de uma cor só. Você pode ter a suíte de uma cor, o banheiro de outra cor, o quarto de outra cor, o living de outra cor, a sala de jantar de outra cor. A cozinha é importantíssima. Hoje você trabalhar com cores. Mas muito dificilmente eu trabalho mais com a cozinha toda branca, ou toda preta, ou toda cinza. Eu misturo as cores que vai com a cor dos eletrodomésticos, que vai com o armário superior de uma cor, o armário lateral de outra. Eu acho isso é importante, porque a cozinha hoje faz parte da sua vida. As cozinhas hoje, elas são na sua maioria integradas. Hélio, muito obrigada. Obrigado a você. Você foi a pessoa certa hoje pra esse bate-papo. Muito obrigado. Nós que agradecemos por você estar aqui no meu aconchego. Muito obrigado. Obrigada a você que está aí. Fica aí ligadinho, que no próximo bloco ainda temos muito mais. Breton, sua loja de móveis design em Salvador. Com mais de 50 anos de mercado, somos uma marca referência nacional em design. Todo o nosso showroom é composto por móveis criados pelas mentes mais brilhantes da arquitetura e decoração. Acreditamos no design brasileiro, customizamos e desenvolvemos produtos para cada projeto e com um excelente custo-benefício. Breton, sua melhor opção imobiliário design em Salvador. Alameda das Espatódias, 428 Caminho das Árvores. Meu aconchego. Oferecimento MSC Construções. Sua melhor escolha para construir ou reformar. Romanza Portinox, criando espaços únicos, ambientes memoráveis. A hipermeabilização, o primeiro ponto principal é a proteção do patrimônio. Porque muitas vezes vocês fazem um investimento muito alto no seu patrimônio, para decorar sua casa, para ter o aconchego do seu lar. Mas esquece da proteção e da durabilidade. Então o primeiro ponto, o principal ao meu ver, é a proteção e o prolongamento da vida útil do seu tecido. Principalmente para quem quer ter um tecido mais claro e fica com receio de ter, né? Tem um sonho de ter um sofá claro, branquinho, mas tem um receio de ter justamente por causa da sujeira. Isso, exatamente. Hoje em dia, eu acho que você pode até falar melhor para mim sobre isso. Os estofados de colores claras deixam um ambiente mais arejado, mais aberto e até mesmo mais aconchegante. Mas aí vem o porém. Se a pessoa tem criança, tem filho ou até mesmo pet, já vem o perigo. Ai, Bruno, o que é que eu vou fazer? E aí muitos optam por não fazer. Só porque tem medo de manchar. E a hipermeabilização veio para suprir essa dor. Que é poder decorar sua casa do seu jeito e sem a preocupação por manchas. Fora a selagem, o tratamento, vai muito além dessa questão da sujeira. E sim da durabilidade também do tecido, não é isso? Exatamente. Da maior durabilidade, até mesmo para... Nós estamos em Salvador, né? Tem uma incidência de sol muito alta em todos os tecidos. E daí a hipermeabilização, além de proteger contra líquidos derramados, ele também vai trazer a maior durabilidade contra raios UV. Então ele já traz uma película protetora, evitando manchas, aquela cor amarelada que fica em tecidos quando ficam tomando sol constantemente. Tayane, e tem algum prejuízo? Porque as pessoas perguntam muito a respeito desse assunto, quando a gente aborda o assunto de hipermeabilização, que muda a textura do tecido. Essa é uma objeção muito forte no nosso mercado. Porque as pessoas pensam que vai mudar a textura do tecido se for hipermeabilizar. E existem produtos e produtos, né? O produto que nós utilizamos, literalmente, não muda a textura do tecido. E para comprovar isso, nós estamos realizando a hipermeabilização em um tecido de veludo, que é um dos perigos e os medos de maior... que as pessoas têm mais medo de permeabilizar, que é um tecido de veludo e de seda também. E o nosso produto, literalmente, não muda a textura. Você pode até testar. Eu sou suspeita, porque eu já conheço a Vies. É um dos motivos de vocês estarem aqui no meu aconchego. A gente sempre tem uma preocupação muito grande com as indicações das empresas que estamos aqui, né, trazendo para abordar tanto o produto, que é o que o meu aconchego vem trazendo. Falando sobre dicas, tendências, tudo que é inovador no mercado de decoração. E apresentando as empresas que podem trazer um produto de qualidade para o nosso mercado. Fica aí a dica para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Tayane. Obrigada. Fica aí ligadinho no meu aconchego. O programa de hoje fica por aqui. Mas calma, eu te aguardo aqui no próximo sábado, às 10h30 da manhã, na tela da Band, com o meu aconchego. Excelente final de semana. Que Deus te abençoe. Beijo grande. Tchau. Tchau. Tchau.